A CIDADE NO BRASIL E aí galera aqui com os caiaqueiros, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal caiaqueiro E hoje não tem jeito, vou ter que falar sobre o caiaque É uma das questões mais complicadas da gente tratar Porque cada um tem seu gosto, eu tenho o meu gosto E uma das perguntas que eu mais recebo Qual o melhor caiaque, qual é o caiaque, que estabilidade E essas coisas relacionadas a caiaque Com certeza é uma das perguntas que eu mais recebo Então vamos lá Então para começar, eu vou falar basicamente Eu vou me limitar a tratar de caiaques de pesca Cajaques nacionais e de polietileno rotomoldado Beleza? Então esqueçam os hobby, os jacksons, os internacionais aí Que eu não vou tratar nesse vídeo, tá? Então vamos lá Ao decidir comprar o caiaque Alguns itens tem que ser observados para você não errar na sua compra Tem muita gente, antes no começo do caiaque Quando eu estava começando e o contexto era outro Eu chegava a dizer que o caiaqueiro é um barranqueiro emergente Era aquele cara que não tinha condição de ter um barco Ou outro tipo de embarcação E o caiaque era uma excelente opção para sair do barranco Você com mil, mil e duzentos reais Você comprava um caiaque e saia satisfeito da vida E já mandava ver remando Já vi gente que na primeira remada se arrebentava Passava o dia todo de remando Na empolgação Mas é isso aí Foi algo que veio para mudar a vida do pescador E hoje a nossa realidade é a seguinte Além do barranco Além do ocapare Do cara que quer sair do barranco Ele tem o caiaque como a segunda opção de pesca O cara tem um barco E muitas vezes para ter a sua independência Para ir pescar na hora que quer Faz a aquisição de um caiaque E de lá para cá Evoluiu muito O mundo do caiaque nacional cresceu muito Naquela época basicamente a gente se limitava a três caiaques O pinguim fish, o barracuda, o hunter Eu não sei de qual era a marca Mas para se não me engano tinha um solar também Então esses eram o que tinha disposição no mercado nacional Para a gente pescar E hoje Para quem tem o interesse em mudar Do barranco Ou mudar Migrar do barco para o caiaque Tem que fazer uma pesquisa Tem que estudar Tem que entender O funcionamento do caiaque Não é só chegar Achei bonito e vou me comprar Não Faça uma pesquisa Estude Entenda o seu corpo Entenda o seu ambiente Entenda o que você quer Para poder fazer a aquisição Beleza? E nesse vídeo eu vou tentar colocar o mais objetivo possível O mais impessoal possível Tá? Eu Eu, Adson, caiaqueiro Gosto do caiaque Barracuda Profiche Hoje Para o meu Para o que eu faço Na minha rotina O caiaque que melhor me atende É o Barracuda Profiche Durante esse vídeo eu vou tentar explicar o porquê disso Tá? Então vamos lá O primeiro item O primeiro item Que não deixa de ser E essa sequência aqui Não tem Uma gradação de maior Ou mais importante Ou menos importante Isso é Você na hora da escolha Que vai decidir Tá? Então o primeiro item Que eu coloquei Foi o valor a ser pago Quanto você está disposto A pagar em um caiaque de pesca Né? Então a gente sabe Que nós temos aí Caiaque a partir de R$ 1.400 E o céu é o limite Né? Nos nacionais Não passa de R$ 5.000 Tá? Hoje o limite Nos caiaques nacionais É de R$ 5.000 Tá? O caiaque mais em conta Que eu tenho visto no mercado Hoje Tá o Pinguim Fish E o Lontras Profish Tá? Aí depois vemos o caimã Tem o Barracuda Tem o Hunter Tá? Então Quanto você está disposto A pagar? Beleza? Outra Outro item Que não pode ser deixado De levar em consideração É o seu perfil físico Né? Normalmente quando uma pessoa Me procura Pra saber qual caiaque comprar Qual caiaque escolher As três primeiras perguntas Que eu faço Sua idade Seu peso Sua altura Tá? Com esses três itens Eu já consigo Fazer uma análise Do que vai melhor encaixar No perfil desse pescador Beleza? Então se você tem Você é mais alto Você é mais baixo Você é mais gordinha Tudo isso vai definir Na escolha do seu caiaque Tá? Outro item Que logo em seguida Eu faço o questionamento Se o comprador Se o pescador Ele tem Alguma limitação física Como hernia de disco Nervo ciático Informação do nervo ciático Rematismo e tal Alguma limitação física De postura Então com isso Eu já vou descartar Vários caiaques E vou primar Pelo conforto Né? Alguns Eu posso até indicar Também a questão do peso Né? Porque o caiaque Ele Queira ou não Ele preza pela praticidade Muitas vezes o cara Tá indo só Então ele precisa Levantar o caiaque Colocar em cima Ou que Numa Brincolagem Ele consiga fazer De forma que O caiaque Encaixe em cima do carro Ou que o caiaque Já fique Numa carretinha Mas ele tem que procurar Uma forma de facilitar O transporte Que é um dos itens Também que eu vou falar aqui Beleza? Ó Então Antes de comprar o caiaque Verifique o preço E verifique A sua condição física Em relação ao caiaque Imagine que você Muitas vezes Vai ter que remar A grandes distâncias Então se você tem Uma limitação física Então você vai ter que primar Pelo conforto Uma cadeira confortável Uma remada agradável Uma remada que renda Certo? Então Não esqueça Segundo item A sua As suas limitações físicas E o seu perfil físico Para a aquisição do caiaque Tá? Outro item É o ambiente de pesca Qualquer caiaque Serve Serve Para você fazer a pesca Até o de Até o de passeio Até aquele que você Coloca as pernas dentro Então Qualquer caiaque Só que Em se tratando De caiaque de pesca Você vai ter que observar O seu ambiente de pesca E o tipo de pesca Tá? Ambiente de pesca Mar Lago Rio É... Açude Corredeira Então Verifique O ambiente de pesca É rio calmo É rio agitado Verifique O seu ambiente de pesca Para decidir Qual o melhor caiaque Se for Um ambiente De rio calmo Que você vai fazer Uma pescaria Tipo oita Uma pescaria vertical Uma pescaria de espera Qualquer caiaque Vai te atender Por quê? Porque é um caiaque Que não vai Necessitar tantas remadas Você não vai ter Tanto deslocamento Né? Você pode até ter Mas muitas vezes Você está ali Na sua chacra Na sua fazenda Na sua terra Então Você só precisa Colocar o caiaque Dentro da água Deslocar até o ponto Até o pesqueiro E ficar por ali Então O caiaque Pode te atender Agora Se você precisa Ter um 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 grande deslocamento Se você precisa Arremessar Como é o meu tipo Pescaria de arremesso Você vai se deslocando Arremessando Desloca Arremessa É... Navega Grandes distâncias Então O seu caiaque Já muda Tá? E Por falar Nesse ponto O meu tipo De pescaria É pescaria De deslocamento E de arremesso Então Eu preciso De um caiaque Que tenha Uma boa remada Uma boa estabilidade Um bom trekking Para fazer Essa pescaria Beleza? Então Por isso Um dos motivos De escolher O Barracuda Profiche Pela praticidade Pela frequência Que eu Estou na água Em... Semanas normais Em... No... Na minha Condições normais Eu Pesto Duas Três Vezes Por semana Normal Em média Duas Vezes Por semana Então Imagina Você fazer Esse deslocamento Fazer Essa remada Duas Vezes Três Vezes Por semana Ou até mais E... Ter um caiaque Que não renda Na remada Beleza? Então Esse é um outro ponto Que você tem que levar Em consideração Qual o ambiente De pesca É um ambiente parado Você só precisa Colocar dentro d'água Beleza Qualquer caiaque Te atende Certo? Precisa se deslocar Longas distâncias Então Você já vai primar Por caiaques De bom track De boa estabilidade E de conforto Ah Outro detalhe Por falar em grandes distâncias É bom salientar Que tem pessoas Que tem um caiaque de pesca Mas pra Fazer expedições Né? Então Se o seu foco É expedição Então procure Caiaques grandes Com grande capacidade De carga Tá? E dando nome Aos Mois Dando nome aos caiaques Eu vou citar Nomes de caiaques Que pode te atender Na Na pescaria parada Pode ser o pinguim Pode ser o caimã Hunter Barracuda O Caimã 100 Caimã 125 Líder Né? Então todos eles Vão te atender Já pra uma pescaria De arremesso De longa Que você precisa Se deslocar Precisa ficar em pé Então já Restringe um pouco mais Faça opção Por caiaques médios De boa estabilidade Né? E caiaques grandes Tá? Se for Caiaques É Caiaque Pra expedição Então você vai Obrigatoriamente É Optar por Caiaques Grandes E de grande capacidade De carga Que eu indico Shark Tem o Lida Que já é a pedal Tem o caimã 125 Entendeu? Já outros Caiaques Menores Vão Você vai Só que você vai Perder um pouco Com a remada Por exemplo O Hunter O caimã 100 O Barracuda Você perde um pouco No conforto Tá? Mas ele tem uma boa Remada Mas perde um pouco No conforto Então longas distâncias Você sofre um pouco mais Com esses Caiaques Beleza? Próximo item É o peso Que consequentemente Está vinculado Ao transporte Que pode estar Vinculado também A sua Limitação física Então quando você Pensar no caiaque Então pense Não é só chegar Comprar o caiaque Pô chegou o caiaque Tô feliz Vão remar Pá E agora Como é que eu vou Transportar Esse bicho apesar Como é que eu vou fazer Pra colocar Ele em cima do carro Como é que eu vou transportar Então O peso do caiaque Você tem que observar também Por que? É você que vai estar Transportando ele direto Você sempre pesca só Você vai com a turma Então se você vai com a turma Então faz Sempre vai ter alguém ali Pra te dar uma força Mas se você estiver sozinho Eu normalmente vou só Então eu preciso Ou ter força Ter jeito Ou ter apetrechos Que me facilitem Transportar esse caiaque Hoje eu carrego Meu caiaque em cima Tá? Num rack Então eu tenho que colocar ele em cima E me tirar Eu tenho dois caiaques Um barraco do Profish E um shark O shark Já até golei um esquema Pra jogar ele em cima Fácil Sem usar muita força Mas quando você faz isso sozinho E que muitas vezes Não é só chegar e colocar o caiaque Mas no local que você chega Pra pescar Você tem que descer o caiaque E ainda deslocar mais Um percurso Então você tem que levar isso em consideração também Então o peso Está vinculado ao transporte E o transporte vinculado ao peso Então quando for comprar o caiaque Atenta pra esses detalhes Atenta pra esses detalhes Porque isso lá na frente Pode ser uma grande vantagem Mas também pode ser um atraso Uma preocupação a mais Que você não precisaria ter Beleza? Próximo item Então pessoal Esse último E não menos importante Item eu agopei em três Que é a estabilidade O tracking E a navegabilidade Depois você faz uma pesquisa rápida O que é a estabilidade primária e secundária Basicamente a estabilidade primária É aquela em que o objeto flutuante Ao ser colocado na água Ele automaticamente se estabiliza Tá? Enquanto a estabilidade secundária É aquela que precisa Da ação do corpo do pescador Do corpo do agente Pra se estabilizar Beleza? Então os caiaques de pesca Todos eles Têm uma estabilidade primária Mediana O suficiente Pra você chegar e se Equilibrar em cima dele Ele já vem com a estabilidade primária Suficiente Claro que tem uns Que vão ser menos Outros mais Então quanto mais largo o caiaque Casco reto Certo? Então ele vai te dar mais uma estabilidade Enquanto o caiaque mais estreito E casco boleado Eles vão ser menos estáveis Tá? Outro item Que pra mim é um item fundamental Na pescaria de arremesso Pescaria do caiaque Que é o tracking O que é o tracking É a capacidade Do caiaque Da embarcação Manter a direção na remada Então você pega um caiaque Você rema Um, dois Um, dois E ele segue Isso é o tracking Ele não roda Ele não muda o curso Da remada Certo? E esse é um problema Geral Com algumas exceções Dos caiaques nacionais Certo? Alguns tem mais Outros Menos tracking Os caiaques da lontra Não é porque Eu uso o caiaque da lontra Que eu vou Isso é uma questão Chega a ser até Unânime De dizer que os caiaques da lontra São os melhores em tracking Porque eles realmente Mantém o curso Outros caiaques Como hunter Caimã Ou safari Pinguim Todos esses Mudam de curso Certo? Uns menos Outros mais Já os caiaques da lontra Ele mantém Espera um dia Que as empresas nacionais Dê uma atenção especial Nesse item Porque imagina só Eu pesco em pé Certo? Então pra mim Ainda é mais fácil Quando o caiaque muda de direção Porque eu consigo Em pé E rodando em cima do caiaque Daqui a pouco O caiaque começa a rodar E você termina Que está trabalhando A isca De costas Certo? Então Você observou o local Está sentado Você está remando Viu A ação do peixe Pega o remo Coloca aqui Fica em pé Pega a vara Então O caiaque já mudou De direção Você vai Fazendo no pé Então Se você está remando Sentado Viu a ação Colocou o remo Pegou a vara Para arremessar Isso Claro que não é assim Ah Passado Mas Rápido Você colocou aqui Já vai arremessar O caiaque Já começa a virar Daqui a pouco Você está aqui E Você pescar sentado Sempre é mais limitado Então Se você pesca Sentado Ou em pé Mas é uma pescaria De arremesso Tucunarebe Cura Papá Esses peixes De arremesso Dê uma observada Nesse item Com carinho Porque Vai facilitar Sua pescaria Vai ficar Muito mais Tranquila Você vai perder Menos pontos Porque o caiaque Vai te manter Na direção Do arremesso Outra coisa Também Que o track Facilita É no deslocamento Então Você faz uma remada Um Dois Um Dois Parou ali Descansou Ele continua Bom demais Você vai Vai se cansar Muito menos Durante a sua remada E a sua expedição Também Para quem gosta De expedição Então Se você faz uma remada Um Dois Um Dois Parou O caiaque Começa a virar Você já começa Um 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 Então Você perde Você se cansa mais Para manter o caiaque Alinhado Beleza Por isso que eu Eu Sempre dou um enfoque maior Em cima Do tracking Porque isso Porque isso te ajuda Isso facilita A sua pescaria Isso facilita A sua expedição A sua remada Tá O O outro É a navegabilidade Tá Então Os caiaques de peça Normalmente Ele vem com Com Uma navegabilidade mínima Que é essa Que está vinculado Ao tracking Então Você faz aquela remada Você quer manobrar Uns vão ser mais difíceis Do que o outro Eu consigo até fazer Uma Proporção Uma ligação Entre navegabilidade E tracking Porque Quanto maior O tracking A capacidade Menor A navegabilidade Porque Você É Chamar de Manobrabilidade Também Quanto maior Vai ser mais difícil Você manobrar A não ser que seu caiaque Tenha Leme O Exemplo É o Caimão 725 Caiaques a pedal Como líder Ele tem Já vem O Shark Também Tem a opção De colocar o leme Então O leme Ele facilita Muito A manobrabilidade A navegabilidade Do caiaque Então Esse Último item É interessante E importante Você observar Beleza Então E é isso aí Pessoal Espero ter Deixado Claro Deixado Meu recado Aí Espero ter Ajudado Você Na escolha Do seu Caiaque E se tiver Alguma dúvida Se eu não conseguir Ser claro Em algum aspecto Comenta aí No vídeo Tá Vamos conversar Vamos bater Mais uma vez Nesse papo De caiaqueiro Beleza Muito obrigado Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau